Mais uma vez, a população mais pobre vai pagar pelo prejuízo do INSS. Ao invés de acabarem com privilégios dos grandes, é a população quem vai ter que arcar com os custos. Com a nova reforma da Previdência, idosos de baixa renda vão receber menos que o salário mínimo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o Drone Diário, trazendo notícias e informações. Por favor, já se inscreve aqui para me ajudar, para que eu possa continuar trazendo esses vídeos. Deixa aquele like para eu saber se realmente você recebe. Mas acima de qualquer coisa, vamos compartilhar esses vídeos para que atinja o maior número de pessoas possível. Com a nova reforma da Previdência, idosos de baixa renda vão receber menos do que o salário mínimo. O texto preliminar da reforma assegura que a renda mínima vai ser de R$ 500,00 para pessoas em condições de miserabilidade com 55 anos de idade ou mais. Ou seja, pessoas que estão na miséria, que não têm condições financeiras. A equipe econômica de Jair Bolsonaro deve criar regras diferenciadas para o público, que hoje recebe um benefício de prestação continuada. O BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS. É o amparo social, a pessoa sem condições econômicas, a pessoa pobre. Hoje, a lei assegura o pagamento de um salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos de baixa renda com mais de 65 anos de idade. Não são necessárias contribuições de INSS. A minuta da reforma da Previdência, que ainda precisa ser aprovada pelo presidente, não teve ainda a aprovação, prevê o pagamento de R$ 1.000,00 para cada pessoa com deficiência, sem condições para o seu sustento. É isso mesmo. Para as pessoas com deficiência, que não têm condição para o seu sustento, que conseguem comprovar isso através da assistência social, através de investigações e perícias médicas, eles pretendem pagar R$ 1.000,00 para cada pessoa com deficiência. Leis complementares poderão estabelecer uma idade mínima e o tempo de contribuição distintos da regra geral das pessoas, diferente das demais pessoas, para as pessoas com deficiência. Já trabalhadores idosos e de baixa renda terão uma renda menor. Pessoas que comprovem estar em condições de miséria podem ter aí assegurado uma renda de até R$ 500,00 quando tiverem 55 anos ou mais. Ou ainda R$ 750,00, caso tenha mais de 65 anos de idade. Pessoas acima de 70 anos com 10 anos de contribuição terão segurado uma acréscima extra de R$ 150,00. Ou seja, a pessoa com 10 anos de contribuição vai ter aí a garantia de estar recebendo aí no caso R$ 900,00 por mês. Mas seria um amparo social. Em todos os casos será preciso comprovar que a renda mensal por pessoa do requerente deverá ser inferior a um quarto de salário mínimo. Como é exigido hoje na lei orgânica de assistência social, um quarto de salário mínimo dentro de uma casa, a pessoa não pode ganhar mais do que um quarto de salário mínimo para ter direito a esse tipo de benefício. Essas regras devem vigorar até que seja publicada uma outra lei complementar. Enquanto não houver a lei que seja aprovada, as antigas regras vão permanecer. A minuta da nova reforma da Previdência também prevê que poderão ter idades mínimas, uma idade mínima diferenciada para trabalhadores que exerçam atividades em condições especiais que prejudiquem a sua saúde. O benefício também poderá ser concedido a professores que comprovem exclusivamente tempo efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Leis complementares também poderão estabelecer idade mínima diferenciada para trabalhadores rurais. Ou seja, ainda é tudo um grande mistério. Empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias serão aposentados compulsoriamente ou atingirem uma idade máxima, observando o cumprimento do tempo mínimo de contribuição. Ou seja, aquelas pessoas que atingirem a idade máxima prevista em lei, automaticamente vão ser aposentadas sem ter maior esforço, sem ter que correr muito atrás disso. Vai ser, vamos dizer assim, como se fosse automático. A pessoa que atingir a idade para a aposentadoria, a idade máxima, já vai ter o seu benefício concedido, é claro, se ela tiver contribuído com a Previdência. Daqui a pouco eu volto com um novo vídeo. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. O que muitas pessoas devem entender é que as regras atuais devem ser mantidas até a total aprovação da reforma da Previdência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para me ajudar. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos de família, no Facebook. Um forte abraço, até o próximo vídeo.